Segundo Reis, Capítulo 1 E depois da morte de Acabe, Moab se rebelou contra Israel, e caiu a Casias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes, Ide e perguntai a Baal Zebub, Deus de Ekron, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, O Tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes, Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar a Baal Zebub, Deus de Ekron? E por isso assim diz o Senhor, Da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhe disse, Que há que voltaste? E eles lhe disseram, Um homem saiu ao nosso encontro, e nos disse, Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, Assim diz o Senhor, Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebub, Deus de Ekron? Portanto da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, Qual era a aparência do homem, que veio ao vosso encontro, e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, Era um homem peludo, e com os lombos singidos de um cinto de couro. Então disse ele, É Elias o tisbita. Então o rei lhe enviou um capitão de cinquenta com seus cinquenta, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, Disse-lhe, Homem de Deus, o rei diz, Desce. Mas Elias respondeu, e disse ao capitão de cinquenta, Se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então fogo desceu do céu, e consumiu a ele e aos seus cinquenta. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de cinquenta, com os seus cinquenta. Ele lhe respondeu, dizendo, Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias, Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então o fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. E tornou a enviar um terceiro capitão de cinquenta, com os seus cinquenta. Então subiu o terceiro capitão de cinquenta, e chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, dizendo, Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes cinquenta teus servos. Eis que fogo desceu do céu, e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta, com os seus cinquenta. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, Desce com este, não temas. E levantou-se, e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, Assim diz o Senhor, Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal Zebub, deus de Ekron? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto desta cama, a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Osafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel? Segundo Reis, capítulo 2 Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu, e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse também, Eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, se achegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas, e pararam de fronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me, o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu, Peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, Meu pai, meu pai, carros de Israel, e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas, que estavam de fronte em Jericó, disseram, O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe, Eis que agora, entre os teus servos, há cinquenta homens valentes. Ora, deixai-os ir para buscar a teu Senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor, e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém, ele disse, Não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido, disse-lhes, Enviai. E enviaram cinquenta homens, e o buscaram três dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois, ficaram em Jericó. E disse-lhes, Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu, Eis que é boa a situação desta cidade, como o meu Senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéreo. E ele disse, Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse, Assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, zombavam dele, e diziam-lhe, Sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou, no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque, e despedaçaram quarenta e dois daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Segundo Reis, capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no décimo oitavo ano de Josafá, rei de Judá, e reinou doze anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fizera Israel pecar. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributo ao rei de Israel, cem mil cordeiros, e cem mil carneiros, com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, e fez revista de todo o Israel. E foi, e mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei dos Moabitas, se rebelou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá, e o rei de Edom. E andaram rodeando, com uma marcha de sete dias, e não havia água para o exército, e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel, Ah! O Senhor chamou a estes três reis, para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo, Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom, desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, Não, porque o Senhor chamou a estes três reis, para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu, Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a ele os Moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a ofertas de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os Moabitas, que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de singir cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os Moabitas de fronte deles às águas vermelhas como sangue. E disseram, Isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada, e se mataram um ao outro. Agora, pois, há presa Moabitas. Porém, chegando eles ao Arraial de Israel, os israelitas se levantaram, e feriram os Moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os Moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Arezete deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas, que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo setecentos homens, que sacavam a espada, para romperem contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele, e voltaram para a sua terra. Segundo Reis, capítulo 4 E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, Traza-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse a ele, Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunim, havia ali uma mulher importante, qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido, Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. E ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse a seu servo Geazi, Chama esta Sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, Diz-lhe, Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, O que se há de fazer por ela? E Geazi disse, Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso, disse ele, Chama-a. E chamando-a a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os cegadores. E disse a seu pai, Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço, Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, Manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo, Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao monte Carmelo e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo, Eis aí a tsunami. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou-o nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, Deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, Pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, Singe os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas e põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo, o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita e chamou-a e veio a ele e disse ele, toma o teu filho e entrou ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença e disse a seu servo, põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas e veio e as cortou na panela do caldo porém não as conheciam. Assim deram de comer para os homens e sucedeu que comendo eles aquele caldo clamaram e disseram, homem de Deus há morte na panela não puderam comer porém ele disse trazei farinha e deitou-a na panela e disse dai de comer ao povo e já não havia mal nenhum na panela e um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias vinte pães de cevada e espigas verdes na sua palha e disse dá ao povo para que coma porém seu servo disse como ei de por isto diante de cem homens e disse ele dá ao povo para que coma porque assim diz o senhor comerão e sobejará então os pôs diante e comeram e ainda sobrou conforme a palavra do senhor segundo reis capítulo 5 e na mãe capitão do exército do rei da síria era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito porque por ele o senhor dera livramento aos sírios e era este homem herói valoroso porém leproso e saíram tropas da síria da terra de israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de namã e disse esta a sua senhora antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em samaria ele o restauraria da sua lepra então foi na mãe e notificou ao seu senhor dizendo assim e assim falou a menina que é da terra de israel então disse o rei da síria vai anda e enviarei uma carta ao rei de israel e foi e tomou na sua mão dez talentos de prata seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupas e levou a carta ao rei de israel dizendo logo enxergando a ti esta carta saibas que eu te enviei na mão meu servo para que o cures da sua lepra e sucedeu que lendo o rei de israel a carta rasgou as suas vestes e disse sou eu deus para matar e para vivificar para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra pelo que deveras notar peço-vos e vede que busca ocasião contra mim sucedeu porém que ouvindo eliseu homem de deus que o rei de israel rasgar as suas vestes mandou dizer ao rei por que rasgastes as tuas vestes deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em israel veio pois na mão com seus cavalos e com seu carro e parou a porta da casa de eliseu então eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo vai e lava-te sete vezes no jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado porém na mão muito se indignou e se foi dizendo eis que eu dizia comigo certamente ele sairá por se há em pé invocará o nome do senhor seu deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso não são porventura abana e farpar rios de damasco melhores do que todas as águas de israel não me poderia eu lavar neles e ficar purificado e voltou-se e se foi com indignação então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram meu pai se o profeta te dissesse alguma grande coisa porventura não a farias quanto mais dizendo-te ele lava-te e ficarás purificado então desceu e mergulhou no jordão sete vezes conforme a palavra do homem de deus e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado então voltou ao homem de deus ele e toda a sua comitiva e chegando se pôs-se diante dele e disse eis que agora sei que em toda a terra não há deus senão em israel agora pois peço te que aceites uma bênção do teu servo porém ele disse vive o senhor em cuja presença estou que não a aceitarei e estou com ele para que a aceitasse mas ele recusou e disse namã se não queres desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar duas mulas porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses se não ao senhor nisto perdoe o senhor a teu servo quando meu senhor entrar na casa de rimão para lhe adorar e ele se encostar na minha mão e eu também tenha de me encurvar na casa de rimão quando assim me encurvar na casa de rimão nisto perdoe o senhor a teu servo e ele lhe disse vai em paz e foi dele a uma pequena distância então Geazi servo de Eliseu homem de Deus disse eis que meu senhor poupou a este sírio namã não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia porém vive o senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa e foi Geazi a alcançar namã e namã vendo que corria atrás dele desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe vai tudo bem e ele disse tudo vai bem meu senhor me mandou dizer eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim dá-lhes pois um talento de prata e duas mudas de roupas e disse namã ser servido tomar dois talentos em estou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos com duas mudas de roupas e polos sobre dois dos seus servos os quais o levaram diante dele e chegando ele a certa altura tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu de onde vens Geazê e disse teu servo não foi nem a uma nem a outra parte porém ele lhe disse porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te era a ocasião para receberes prato e para tomares roupas olivais e vinhas ovelhas e bois servos e servas portanto a lepra de Naaman se pegará a ti e a tua descendência para sempre então saiu de diante dele leproso branco como a neve segundo reis capítulo 6 e disseram os filhos dos profetas a Eliseu eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito vamos pois até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar e disse ele ide e disse um serve-te de íris com os teus servos e disse eu irei e foi com eles e chegando eles ao Jordão cortaram madeira e sucedeu que derrubando um deles uma viga o ferro o ferro caiu na água e clamou e disse ai meu senhor ele era emprestado e disse o homem de Deus onde caiu e mostrando-lhe ele o lugar cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro e disse levanta-o então ele estendeu a sua mão e o tomou e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos dizendo em tal e tal lugar estará o meu acampamento mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo guarda-te de passares por tal lugar porque os sírios desceram ali por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado e se guardou ali não uma nem duas vezes então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria chamou os seus servos e lhes disse não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel e disse um dos servos não ó rei meu senhor mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir e ele disse vai e vê onde ele está para que envie e mande trazê-lo e fizeram-lhe saber dizendo eis que está em Dotã então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército os quais chegaram de noite e cercaram a cidade e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros então o seu servo lhe disse ai meu senhor que faremos e ele disse não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles e orou Eliseu e disse senhor peço-te que lhe abra os olhos para que veja e o senhor abriu os olhos do moço e viu e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu e como desceram a ele Eliseu orou ao senhor e disse fere peço-te esta gente de cegueira e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu então Eliseu lhes disse não é este o caminho nem é esta a cidade segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais e os guiou a Samaria e sucedeu que chegando eles a Samaria disse Eliseu ó senhor abre a estes os olhos para que vejam o senhor lhes abriu os olhos para que vissem e eis que estavam no meio de Samaria e quando o rei de Israel os viu disse Eliseu feri-los-ei feri-los-ei meu pai mas ele disse não os ferirás feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor e apresentou-lhes um grande banquete e comeram e beberam e os despediu e foram para seu senhor e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel e sucedeu depois disto que bem Hadad rei da Síria ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria e houve grande fome em Samaria porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por oitocentas peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por cinco peças de prata e sucedeu que passando o rei pelo muro uma mulher lhe bradou dizendo acode-me ó rei meu senhor e ele lhe disse se o senhor te não acode de onde te acudirei eu da eira ou do lagar disse-lhe mais o rei que tens e disse ela esta mulher me disse dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho cozemos pois o meu filho e o comemos mas dizendo-lhe eu ao outro dia dá cá o teu filho para que o comamos escondeu o seu filho e sucedeu que ouvindo o rei as palavras desta mulher rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro e o povo viu que o rei trazia silício por dentro sobre a sua carne e disse assim me faça Deus e outro tanto se a cabeça de Eliseu filho de Safate hoje ficar sobre ele estava então Eliseu assentado em sua casa e também os anciãos estavam assentados com ele e enviou o rei um homem adiante de si mas antes que o mensageiro viesse a ele disse ele aos anciãos vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça olhai pois que quando vier o mensageiro fechar-lhe a porta e empurrar-o para fora com a porta porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor estando ele ainda falando com eles eis que o mensageiro descia a ele e disse eis que este mal vem do senhor que mais pois esperaria do senhor segundo reis capítulo 7 então disse Eliseu ouvi a palavra do senhor assim diz o senhor amanhã quase a este tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo a porta de samaria porém um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de deus e disse eis que ainda que o senhor fizesse janelas no céu poder se ia fazer isso e ele disse eis que o verás com os teus olhos porém disso não comerás e quatro homens leprosos estavam à entrada da porta os quais disseram uns aos outros para que estaremos nós aqui até morrermos se dissermos entremos na cidade há fome na cidade e morreremos aí e se ficarmos aqui também morreremos vamos nós pois agora e passemos para o arraial dos sírios se nos deixarem viver viveremos e se nos matarem tão somente morreremos e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios e chegando à entrada do arraial dos sírios eis que não havia ali ninguém porque o senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruído de cavalos como o ruído de um grande exército de maneira que disseram uns aos outros eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas os seus cavalos os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvarem a sua vida chegando pois esses leprosos à entrada do arraial entraram numa tenda e comeram beberam e tomaram dali prata ouro e roupas e foram e os esconderam então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e foram e a esconderam então disseram uns para os outros não fazemos bem este dia é dia de boas novas e nos calamos se esperarmos até a luz da manhã algum mal nos sobrevirá por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei vieram pois e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram dizendo fomos ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém nem voz de homem porém só cavalos atados jumentos atados e as tendas como estavam e chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei e o rei se levantou de noite e disse a seus servos agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram bem sabem eles que esfaimados estamos pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo dizendo quando saírem da cidade então os tomaremos vivos e entraremos na cidade então um dos seus servos respondeu e disse tomem-se pois cinco dos cavalos que restam aqui dentro eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram e enviemos-los e vejamos tomaram pois dois cavalos de carro e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios dizendo ide e vede e foram após eles até o Jordão e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios apressando se lançaram fora e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios e havia uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo conforme a palavra do senhor e pusera o rei à porta o senhor em cuja mão se encostava e o povo o atropelou na porta e morreu como falara o homem de Deus o que falou quando o rei descer a ele porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei dizendo amanhã quase a este tempo haverá duas medidas de cevada por um ciclo e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria e aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse eis que ainda que o senhor fizesse janelas no céu poderia isso suceder e ele disse eis que o verás com os teus olhos porém dali não comerás e assim lhe sucedeu porque o povo o atropelou à porta e morreu segundo reis capítulo 8 e falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara dizendo levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar porque o senhor chamou a fome a qual também virá esta terra por sete anos e levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus sete anos e sucedeu que ao fim dos sete anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras ora o rei falava a Geazi servo do homem de Deus dizendo conta-me peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito e sucedeu que contando ele ao rei como ressuscitara um morto eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras então disse Geazi ó rei meu senhor esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou e o rei perguntou a mulher e ela lhe contou então o rei lhe deu um oficial dizendo faz ele restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora depois veio Eliseu a Damasco estando bem Haddad rei da Síria doente e lhe anunciaram dizendo o homem de Deus é chegado aqui então o rei disse a Azael toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao senhor dizendo ei de sarar desta doença foi pois Azael a encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão a saber de tudo o que de bom havia em Damasco quarenta camelos carregados e veio e se pôs diante e dele e disse teu filho bem Haddad rei da Síria me enviou a ti a dizer sararei eu desta doença e eles eu lhe disse vai e diz ele certamente viverás porém o senhor me tem mostrado que certamente morrerá e afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar e o homem de Deus chorou então disse Azael porque chora o meu senhor e ele disse porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel por as fogo as suas fortalezas e os seus jovens matarás a espada e os seus meninos despedaçarás e as suas mulheres grávidas fenderás e disse Azael pois que é teu servo que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa e disse Eliseu o senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria então partiu de Eliseu e foi a seu senhor o qual lhe disse que te disse Eliseu e disse ele disse-me que certamente viverás e sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre seu rosto e morreu e Azael reinou em seu lugar e no ano quinto de Jorão filho de Acabe rei de Israel reinando ainda Jeosafá em Judá começou a reinar Jorão filho de Jeosafá rei de Judá era ele da idade de trinta e dois anos quando começou a reinar e oito anos reinou em Jerusalém e andou no caminho dos reis de Israel como também fizeram os da casa de Acabe porque tinha por mulher a filha de Acabe e fez o que era mal aos olhos do senhor porém o senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi seu servo como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos nos seus dias se rebelaram os Edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei por isso Jorão passou a Zair e todos os carros com ele e ele se levantou de noite e feriu os Edomitas que estavam ao redor dele e os capitães dos carros e o povo foi para suas tendas todavia os Edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá até o dia de hoje então no mesmo tempo Líbina também se rebelou os mais dos atos de Jorão e tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá e Jorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi e Acasias seu filho reinou em seu lugar no ano 12 de Jorão filho de Acabe rei de Israel começou a reinar Acasias filho de Orão rei de Judá era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém e era o nome de sua mãe Atalia filha de Omri rei de Israel e andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor como a casa de Acabe porque era genro da casa de Acabe e foi com Jorão filho de Acabe a Ramote de Gileade a peleja contra Azael rei da Síria e os sírios feriram a Jorão então voltou o rei de Jorão para se curar em Gisrael das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá quando pelejou contra Azael rei da Síria e desceu Acasias filho de Jeorão rei de Judá para ver a Jorão filho de Acabe em Gisrael porquanto estava doente segundo reis capítulo 9 então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse singe os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade e chegando lá vê onde está Jeú filho de Josafá filho de Nince entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior e toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz assim diz o Senhor ungite rei sobre Israel então abre a porta foge e não te detenhas foi pois o moço o jovem profeta a Ramote de Gileade e entrando ele eis que os capitães do exército estavam assentados ali e disse capitão tenho uma palavra que te dizer e disse Jeú a qual de todos nós e disse a ti capitão então se levantou entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse assim diz o Senhor Deus de Israel ungite rei sobre o povo do Senhor sobre Israel e ferirás a casa de Acabe teu Senhor para que eu vingue o sangue dos meus servos os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel e toda a casa de Acabe perecerá destruirei de Acabe todo o homem tanto o encerrado como o absolvido em Israel porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão filho de Nebate e como a casa de Baasa filho de Aias e os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel não haverá quem a enterre então abriu a porta e fugiu e saindo Jeú aos servos de seu Senhor disseram-lhe vai tudo bem porque veio a ti este louco e ele lhes disse bem conheceis o homem e o seu falar mas eles disseram é mentira agora faze-nos saber e disse assim e assim me falou a saber assim diz o Senhor um jite rei sobre Israel então se apressaram tomando cada um a sua roupa puseram debaixo dele no mais alto degrau e tocaram a trombeta e disseram Jeú reina assim Jeú filho de Jeosafá filho de Nince conspirou contra Jorão tinha porém Jorão cercado a Ramote de Gileade ele e todo Israel por causa de Azael rei da Síria porém o rei Jorão voltou para se curar em Gisrael das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Azael rei da Síria e disse Jeú se é da vossa vontade ninguém saia da cidade nem escape para ir denunciar isto em Gisrael então Jeú subiu a um carro e foi a Gisrael porque Jorão estava deitado ali e também Acasias rei de Judá descera para ver a Jorão e o Atalaia estava na torre de Gisrael e viu a tropa de Jeú que vinha e disse vejo uma tropa então disse Jorão toma um cavaleiro e envia-o ao encontro e diga há paz? e o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse assim diz o rei há paz e disse Jeú que tens tu que fazer com a paz passa-te para trás de mim e o Atalaia o fez saber dizendo chegou a eles o mensageiro porém não volta então enviou outro cavaleiro e chegando este a eles disse assim diz o rei há paz e disse Jeú que tens tu que fazer com a paz passa-te para trás de mim e o Atalaia o fez saber dizendo também este chegou a eles porém não volta e o andar parece como o andar de Jeú filho de Nince porque anda furiosamente então disse Jorão aparelhe o carro e aparelharam o seu carro e saiu Jorão rei de Israel e Acasias rei de Judá cada um em seu carro e saíram ao encontro de Jeú e o acharam no pedaço de campo de Nabote o Gieslita e sucedeu que vendo Jorão a Jeú disse há paz Jeú e disse ele que paz enquanto as prostituições da tua mãe de Isabel e as suas feitiçarias são tantas então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse a Acasias traição a Acasias mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços e a flecha ali saiu pelo coração e ele caiu no seu carro então Jeú disse a Bidicar seu capitão toma-o lança-o no pedaço do campo de Nabote o Gieslita porque lembra-te de que indo eu e tu junto a cavalo após seu pai acabe o Senhor pôs sobre ele esta sentença dizendo por certo vi ontem a tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos diz o Senhor e neste campo te retribuirei diz o Senhor agora pois toma-o e lança-o neste campo conforme a palavra do Senhor o que vendo Acasias rei de Judá fugiu pelo caminho da casa do jardim porém Jeú o perseguindo dizendo feri também a este e o feriram no carro a subida de Gur que está junto a Ibleão e fugiu a Megido e morreu ali e seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais nas cidades de Davi e no ano um décimo de Jorão filho de Acabe começou a Acasias a reinar sobre Judá depois Jeú veio a Gisrael o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela e entrando Jeú pelas portas disse ela teve paz Zinri que matou a seu Senhor e levantou ele o rosto para a janela e disse quem é comigo quem e dois ou três eunucos olharam para ele então disse ele lançai-a daí abaixo e lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos e Jeú a atropelou entrando ele e havendo comido e bebido disse olhai por aquela maldita e sepultai-a porque é filha de rei e foram para a sepultar porém não acharam dela senão somente a caveira os pés e as palmas das mãos então voltaram e lhe fizeram saber e ele disse esta é a palavra do Senhor a qual falou pelo ministério de Elias o Tisbita seu servo dizendo no pedaço do campo de Israel os cães comerão a carne de Jezabel e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo na herdade de Jezabel de modo que não se possa dizer esta é Jezabel segundo reis capítulo 10 e Acabe tinha setenta filhos em Samaria Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Jezabel aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe dizendo logo enxergando a voz esta carta pois estão convosco os filhos de vosso Senhor como também os carros os cavalos a cidade fortalecida e as armas olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor o qual ponde sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor porém eles temeram muitíssimo e disseram eis que dois reis não puderam resistir a ele como pois podemos nós resistir então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú teus servos somos e tudo quanto nos disseres faremos a ninguém constituiremos rei faz o que parece bom aos teus olhos então segunda vez lhes escreveu outra carta dizendo se for desmeus e ouvirdes a minha voz tomei as cabeças dos homens filhos de vosso Senhor e vinde a minha manhã a este tempo agi Israel os filhos do rei setenta homens estavam com os grandes da cidade que os mantinha sucedeu que chegada a eles a carta tomaram os filhos do rei e os mataram setenta homens e puseram as suas cabeças nos cestos e lhe as mandaram agir Israel e um mensageiro veio e lhe anunciou dizendo trouxeram as cabeças dos filhos dos filhos do rei e ele disse ponde-as em dois montões a entrada da porta até amanhã e sucedeu que pela manhã saindo ele parou e disse a todo o povo vós sois justos eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei mas quem feriu a todos estes sabei pois agora que da palavra do senhor que o senhor falou contra a casa de acabe nada cairá em terra porque o senhor tem feito o que falou pelo ministério de seus servilias também jeú feriu a todos os restantes da casa de acabe em giz como também a todos os seus grandes os seus conhecidos os seus sacerdotes até não deram os irmãos de acasia somos e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha então disse ele apanhai os vivo e eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de bete e qued 42 homens e a nenhum deles deixou ficar e partindo dali encontrou a jonadabe filho de recabe que lhe vinha ao encontro o qual saudou e lhe disse reto é o teu coração para comigo como o meu o é para contigo e disse jonadabe é então se é dá minha mão e deu lhe a mão e geú fê-lo subir consigo ao carro e disse vai comigo e verás o meu zelo para com o senhor e o puseram no seu carro e chegando a Samaria feriu a todos os que dissera Elias e ajuntou geú a todo o povo e disse lhe pouco serviu a cabe a baal geú porém muito o servirá por isso chamai-me agora todos os profetas de baal todos os seus servos e todos os seus sacerdotes não falte nenhum porque tem um grande sacrifício a baal todo aquele que faltar não viverá porém geú fazia isto com astúcia para graia baal uma assembleia solene e a pregoaram também geú enviou por todo israel e vieram todos os servos de baal e nenhum homem deles ficou que não viesse e entraram na casa de baal e encheu-se a casa de baal de um lado ao outro então disse ao que tinha cargo das vestimentas tira as vestimentas para todos os servos de baal e ele lhes tirou para fora as vestimentas e entrou geú com jonadab filho de recabe na casa de baal e disse aos servos de baal examinai e vede bem que porventura nenhum dos servos do senhor aqui haja convosco se não somente os filhos de baal e entrando eles a fazer sacrifícios de holocaustos geú preparou da parte de fora oitenta homens e disse lhes se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos a vossa vida será pela vida dele e sucedeu que acabando de fazer o holocausto disse geú aos da sua guarda e aos capitães entra e feriu os não escape nenhum e os feriram ao fio da espada e os da guarda e os capitães os lançaram fora e foram à cidade Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje e assim geú destruiu a Baal de Israel porém não se apartou geú de seguir os pecados de Jeroboão filho de Nebate com que fez pecar a Israel a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Indan por isso disse o Senhor a Geú por quanto aos meus olhos e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração fizeste a casa de Acabe teus filhos e até a quarta geração se assentarão no trono de Israel mas Geú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel nem se apartou dos pecados de Jeroboão com que fez pecar a Israel aqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel desde Jordão até o nascente do sol a toda a terra de Gileade os gaditas os rubenitas e maçanitas desde Aroer que está junto ao ribeiro de Arnon a saber Gileade e Bazan ora o mais dos atos de Geú tudo quanto fez e todo seu poder por ventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel e Geú dormiu com seus pais e os sepultaram em Samaria e Geuacaz seu filho reinou em seu lugar e os dias que Geú reinou sobre Israel em Samaria foram vinte e oito anos Segundo Reis Capítulo 11 Vendo pois Atália mãe de Acasias que seu filho era morto levantou-se e destruiu toda a descendência real mas Geuseba filha do rei Jorão irmã de Acasias tomou a Joás filho de Acasias furtando-o dentre os filhos do rei aos quais matavam e o pôs a ele e a sua ama na recâmara e o escondeu de Atália e assim não o mataram e esteve com ela escondido na casa do senhor seis anos e Atália reinava sobre o país e no sétimo ano enviou Joiada e tomou centuriões com os capitães e com os da guarda e os colocou consigo na casa do senhor e fiz com eles uma aliança e a juramentou na casa do senhor e mostrou lhes o filho do rei e deu lhes ordem dizendo isto é o que havéis de fazer uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei e a outra terça parte estará a porta de sur e a outra terça parte a porta detrás dos da guarda assim fareis a guarda desta casa afastando a todos e as duas partes de vós a saber todos os que saem no sábado farão a guarda da casa do senhor junto ao rei e rodeareis o entre as fileiras o matarão e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar fizeram pois os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote joiada tomando cada um os seus homens tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado e foram ao sacerdote joiada e o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi que com as armas na mão desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa do lado do altar e do lado da casa em redor do rei então joiada fez sair o filho do rei e lhe pôs a coroa e lhe deu o testemunho e o fizeram rei e o ungiram e bateram as palmas e disseram viva o rei e Atalia ouvindo a voz dos da guarda e do povo foi ter com o povo na casa do senhor e olhou e eis que o rei estava junto à coluna conforme o costume e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas então Atalia rasgou as suas vestes e clamou traição traição porém o sacerdote fora das fileiras e a quem a seguir matai-o à espada porque o sacerdote disse não a matem na casa do senhor e lançaram mão dela e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei e ali a mataram e Joiada fez uma aliança entre o senhor e o rei e o povo para que fosse o povo do senhor como também entre o rei e o povo então todo o povo da terra entrou na casa de baal e a derrubaram como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram e Amatã sacerdote de baal mataram diante dos altares então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do senhor e tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra e conduziram da casa do senhor o rei e foram pelo caminho da porta dos da guarda a casa do rei e ele se assentou no trono dos reis e todo o povo da terra se alegrou e a terra repousou depois que mataram a talha a espada junto a casa do rei era Joás da idade de sete anos quando o fizeram rei segundo reis capítulo 12 no ano sétimo de Jeú começou a reinar Joás e quarenta anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba e fez Joás o que era reto aos olhos do senhor todos os dias em que o sacerdote joiada o dirigia tão somente os altos não foram tirados porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos e disse Joás aos sacerdotes todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do senhor a saber o dinheiro daquele que passa o arrolamento o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do senhor os sacerdotes o recebam cada um dos seus conhecidos e eles mesmos reparem as fendas da casa toda a fenda que se achar nela sucedeu porém que no ano 23 do rei joás os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa então o rei joás chamou o sacerdote joiada e os mais sacerdotes e lhes disse por que não reparais as fendas da casa agora pois não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos mas entregai-o para o reparo das fendas da casa e consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo nem não repararem as fendas da casa porém o sacerdote joiada tomou um cofre e fez um buraco na tampa e apôs ao pé do altar a mão direita dos que entravam na casa do senhor e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do senhor e o dinheiro depois de pesado davam nas mãos dos que faziam a obra que tinham a seu cargo a casa do senhor e eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do senhor como também aos pedreiros e aos caboqueiros e para se comprar madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do senhor e para tudo quanto era necessário para entrar a casa todavia do dinheiro que se trazia a casa do senhor não se faziam nem taças de prata nem garfos nem bacias nem trombetas nem vaso algum de ouro ou vaso de prata para a casa do senhor porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do senhor também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra porque procediam com fidelidade mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados não se trazia a casa do senhor porque era para os sacerdotes então subiu Azael rei da Síria e pelejou contra Gate e a tomou depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém porém Joás rei de Judá tomou todas as coisas santas que Josafá Jorão e Acasia seus pais reis de Judá consagraram como também todo ouro que se achou nos tesouros da casa do senhor e na casa do rei e o mandou Azael rei da Síria e então se desviou de Jerusalém ora o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá e levantaram-se seus servos e conspiraram contra ele ferindo-o na casa de Melo no caminho que desce para Sila porque Josacar filho de Simeate e Josabade filho de Somer seus servos o feriram e morreu e o sepultaram com seus pais nas cidades de Davi e Amazias seu filho reinou em seu lugar segundo reis capítulo 13 no ano 23 de Joás filho de Acasias rei de Judá começou a reinar Jeuacás filho de Jeú sobre Israel em Samaria e reinou dezessete anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor porque seguiu os pecados de Jeroboão filho de Nebate que fez pecar a Israel não se apartou deles por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou os na mão de Azael rei da Síria e na mão de Ben Hadade filho de Azael todos aqueles dias porém Jeu Acás suplicou diante da face do Senhor e o Senhor ouviu porque viu a opressão de Israel pois o rei da Síria os oprimia e o Senhor deu um salvador a Israel e saíram de sob as mãos dos Sírios e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado contudo não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão com que fez Israel pecar porém ele andou neles e também o bosque ficou em pé em Samaria porque não deixou a Joacás do povo senão só cinquenta cavaleiros dez carros e dez mil homens de pé por quanto destruído e os tinha feito como pó trilhando os ora o mais dos atos de Jeuacás e tudo quanto fez e o seu poder porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel e Jeuacás dormiu com seus pais e os sepultaram em Samaria e Jeuás seu filho reinou em seu lugar no ano 37 de Joás rei de Judá começou a reinar Jeuás filho de Jeuacás sobre Israel em Samaria reinou 16 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão filho de Nebate com que fez Israel pecar porém andou neles ora o mais dos atos de Jeuás e tudo quanto fez e o seu poder com que ele pelejou contra Amazias rei de Judá porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel e Jeuás dormiu com seus pais e Jeroboão se assentou no seu trono e Jeuás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu e Jeuás rei de Israel desceu a ele e chorou sobre seu rosto e disse meu pai meu pai o carro de Israel e seus cavaleiros e Eliseu lhe disse toma um arco e flechas e tomou um arco e flechas então disse ao rei de Israel ponha tua mão sobre o arco e pôs ele a sua mão e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei e disse abre a janela para o oriente e abriu-a então disse Eliseu atira e atirou e disse a flecha do livramento do senhor é a flecha do livramento contra os sírios porque ferirás os sírios em afeque até os consumir disse mais toma as flechas e tomou-as então disse ao rei de Israel fere a terra e feriu-a três vezes e cessou então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse cinco ou seis vezes a deverias ter ferido então feririas os sírios até os consumir porém agora só três vezes ferirás os sírios depois morreu Eliseu e os sepultaram ora as tropas dos moabitas invadiram a terra a entrada do ano e sucedeu que enterrando eles um homem eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu e caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu reviveu e se levantou sobre os seus pés e Azael rei da Síria oprimiu a Israel todos os dias de Jeuacás porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão Isaac e Jacó e não os quis destruir e não os lançou ainda da sua presença e morreu Azael rei da Síria e Ben-Hadad seu filho reinou em seu lugar e Jeuás filho de Jeuacás tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad que ele tinha tomado das mãos de Jeuacás seu pai na guerra três vezes Jeuás o feriu e recuperou as cidades de Israel segundo reis capítulo 14 o segundo ano de Jeuás filho de Jeuacás rei de Israel começou a reinar Amazias filho de Jeuás rei de Judá tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor ainda que não como seu pai Davi fez porém conforme tudo que fizera Joás seu pai tão somente os altos não foram tirados porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos sucedeu que sendo já o reino confirmado na sua mão matou os servos que tinham matado o rei seu pai porém os filhos dos assassinos não matou como está escrito no livro da lei de Moisés no qual o Senhor deu ordem dizendo não matarão os pais por causa dos filhos e os filhos não matarão por causa dos pais mas cada um será morto pelo seu pecado ele feriu a dez mil edomitas no vale do sal e tomou a cela na guerra e chamou seu nome Joctel até o dia de hoje então Amazias enviou mensageiros a Jeuás filho de Jeuacás filho de Jeú rei de Israel dizendo vem vejamos-nos face a face porém Jeuás rei de Israel enviou a Amazias rei de Judá dizendo o Cardo que estava no Líbano mandou dizer ao Cedro que estava no Líbano dá tua filha por mulher a meu filho mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o Cardo na verdade feriste os Moabitas e o teu coração se ensoberbeceu gloria-te disso e fique em tua casa e por que te entremeterias no mal para caires tu e Judá comigo mas Amazias não o ouviu e subiu Jeuás rei de Israel e Amazias rei de Judá e viram-se face a face em Bet-Semes que está em Judá Judá foi ferido diante de Israel e fugiu cada um para sua tenda e Jeuás rei de Israel tomou Amazias rei de Judá filho de Joás filho de Acasias em Bet-Semes e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina quatro santos côvados e tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa do senhor e nos tesouros da casa do rei como também os reféns e voltou para Samaria ora o mais dos atos de Jeuás o que fez e o seu poder e como pelejou contra Amazias rei de Judá porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel e dormiu Jeuás com seus pais e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel e Jeroboão seu filho reinou em seu lugar e viveu Amazias filho de Joás rei de Judá depois da morte de Jeuás filho de Jeuacás rei de Israel quinze anos ora o mais dos atos de Amazias porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá e conspiraram contra ele em Jerusalém e fugiu para Laques porém enviaram após ele até Laques e o mataram ali e o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém junto a seus pais na cidade de Davi e todo o povo de Judá tomou a Asarias que já era de dezesseis anos e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai este edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais no décimo quinto ano de Amazias filho de Joás rei de Judá começou a reinar em Samaria Jeroboão filho de Jeuás rei de Israel e reinou quarenta e um anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão filho de Nebate com que fez pecar a Israel também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Yamate até o mar da planície conforme a palavra do Senhor Deus de Israel a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas filho do profeta Amitai o qual era de Gat-Efer porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia escravo nem absolvido nem quem ajudasse Israel e não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu porém os livrou por meio de Jeroboão filho de Jeuás ora o mais dos atos de Jeroboão tudo quanto fez e seu poder como pelejou e como restituiu a Damasco e a Amate pertencentes a Judá sendo rei em Israel porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel e Jeroboão dormiu com seus pais com os reis de Israel e Zacarias seu filho reinou em seu lugar segundo reis capítulo 15 no ano 27 de Jeroboão rei de Israel começou a reinar Azarias filho de Amazias rei de Judá tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do senhor conforme tudo que fizera a Amazias seu pai então somente os altos não foram tirados porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos e o senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte e habitou numa casa separada porém Jotão filho do rei tinha o cargo da casa julgando o povo da terra ora o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá e Azarias dormiu com seus pais e os sepultaram junto a seus pais nas cidades de Davi e Jotão seu filho reinou em seu lugar no ano 38 no ano 38 de Azarias rei de Judá reinou Zacarias filho de Jeroboão sobre Israel em Samaria seis meses e fez o que era mal aos olhos do senhor como tinham feito seus pais nunca se apartou dos pecados de Jeroboão filho de Nebate com que fez pecar a Israel e Salom filho de Jabes conspirou contra ele e feriu-o diante do povo e matou-o e reinou em seu lugar ora o mais dos atos de Zacarias eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel esta foi a palavra do senhor que ele falou a Jeú dizendo teus filhos até a quarta geração se assentarão sobre o trono de Israel e assim foi Salom filho de Jabes começou a reinar no ano 39 de Eusias rei de Judá e reinou um mês inteiro em Samaria porém Menaem filho de Gades subiu de Tirza e veio a Samaria e feriu a Salom filho de Jabes em Samaria e o matou e reinou em seu lugar ora o mais dos atos de Salom e a conspiração que fez eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel então Menaem feriu a Tifsa e a todos os que nela havia como também a seus termos desde Tirza porque não lhe a tinham aberto e os feriu pois e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio desde o ano 39 de Azarias rei de Judá Menaem filho de Gade começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria e fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão filho de Nebate com que fez pecar a Israel então veio Pul rei da Assíria contra a terra e Menaem deu a Pul mil talentos de prata para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão e Menaem tirou este dinheiro de Israel de todos os poderosos e ricos para dá-lo ao rei da Assíria de cada homem 50 ciclos de prata assim voltou o rei da Assíria e não ficou ali na terra ora o mais dos atos de Menaem e tudo o quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel e Menaem dormiu com seus pais e Pecaias seu filho reinou em seu lugar no ano 50 de Azarias rei de Judá começou a reinar Pecaias filho de Menaem sobre Israel em Samaria e reinou dois anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor nunca se apartou dos pecados de Jeroboão filho de Nebate com que fez pecar a Israel e Peca filho de Remalias seu capitão conspirou contra ele e o feriu em Samaria no passo da casa do rei juntamente com Argob e com Arié e com ele 50 homens dos filhos dos giliaditas e o matou e reinou em seu lugar ora o mais dos atos de Pecaias e tudo quanto fez eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel no ano 52 de Azarias rei de Judá começou a reinar Peca filho de Remalias sobre Israel em Samaria e reinou 20 anos e fez o que era mal aos olhos do senhor nunca se apartou dos pecados de Jeroboão filho de Nebate com que fez pecar a Israel nos dias de Peca rei de Israel veio Tiglath e Pileser rei da Assíria e tomou a Ijon a Abel Bet e Maaca a Janoa e a Quedes a Azor a Gileade e a Gigalileia e a toda a terra de Naftali e os levou a Assíria e Oséias filho de Elá conspirou contra Peca filho de Remalias e o feriu e o matou e reinou em seu lugar no vigésimo ano de Jotão filho de Uzias ora o mais dos atos de Peca e tudo quanto fez eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel e no ano segundo de Peca filho de Remalias rei de Israel começou a reinar Jotão filho de Uzias rei de Judá tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe Jerusa filha de Zadok e fez o que era reto aos olhos do Senhor fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias tão somente os altos não foram tirados porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos este edificou a porta alta da casa do Senhor ora o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim rei da Síria e a Peca filho de Remalias e Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi seu pai e Acás seu filho reinou em seu lugar segundo reis capítulo 16 no ano 17 de Peca filho de Remalias começou a reinar Acás filho de Jotão rei de Judá tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus como Davi seu pai porque andou no caminho dos reis de Israel e até seu filho fez passar pelo fogo segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros como também debaixo de todo o arvoreto então subiu Rezim rei da Síria com Peca filho de Remalias rei de Israel a Jerusalém para pelejar e cercaram Acás porém não o puderam vencer naquele mesmo tempo Rezim rei da Síria restituiu Elate a Síria e lançou fora de Elate os judeus e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje e Acás enviou mensageiros a Tiglate Pileser rei da Síria dizendo eu sou teu servo e teu filho sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim e tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou um presente ao rei da Síria e o rei da Síria lhe deu ouvidos pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o cativo o povo para Kir e matou a Rezim então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglate Pileser rei da Síria e vendo um altar que estava em Damasco o rei Acás enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar conforme toda a sua feitura e Urias o sacerdote edificou um altar conforme tudo que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco veio pois o rei de Damasco e viu o altar e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele e queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos e derramou a sua libação e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar porém o altar de cobre que estava perante o Senhor ele tirou de diante da casa de entre o seu altar e a casa do Senhor e pô-lo ao lado do altar do lado do norte e o rei Acás ordenou a Urias o sacerdote dizendo queima no grande altar o holocausto da manhã como também a oferta de alimentos da noite o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos e o holocausto de todo o povo da terra a sua oferta de alimentos as suas ofertas de bebidas e todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele porém o altar de cobre será para mim para nele inquirir e fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara e o rei Acás cortou as cintas das bases e de cima delas tomou a pia e tirou o mar de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele e pô-lo sobre um pavimento de pedra também a coberta que para o sábado edificaram na casa e a entrada real externa retirou da casa do senhor por causa do rei da assíria ora o mais dos atos de Acás e o que fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá e dormiu Acás com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi e Ezequias seu filho reinou em seu lugar segundo reis capítulo 17 no ano duodécimo de Acás rei de Judá começou a reinar Oséias filho de Elá e reinou sobre Israel em Samaria nove anos e fez o que era mal aos olhos do senhor contudo não como os reis de Israel que foram antes dele contra ele subiu Salmaneser rei da Assíria e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração porque enviara mensageiros a So rei do Egito e não pagava tributos ao rei da Assíria a cada ano como Dantes então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e acercou três anos no ano nono de Oséias o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria e fê-los habitar em Ala e em Abor junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus que os fizeram subir da terra do Egito de debaixo da mão de Faraó rei do Egito e temeram a outros deuses e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos dos reis de Israel que eles fizeram e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus e edificaram altos em todas as suas cidades desde a torre dos Atalaias até a cidade fortificada e levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes e queimaram ali insenso em todos os altos como as nações que o Senhor expulsara de diante deles e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera não fareis estas coisas e o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os identes dizendo convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas porém não deram ouvidos antes endureceram a sua serviz como a serviz de seus pais que não creram no Senhor seu Deus e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais como também as suas advertências com que protestara contra eles e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos como também seguiram as nações que estavam ao redor deles das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição dois bezerros e fizeram um ídolo do bosque e adoraram perante todo o exército do céu e serviram a baal também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas e deram-se adivinhações e criam em argouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocarem a ira portanto o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face nada mais ficou se não somente a tribo de Judá até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram por isso o Senhor rejeitou a toda descendência de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores até que os expulsou da sua presença porque rasgou a Israel da casa de Davi e eles fizeram rei a Jeroboão filho de Nebate e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer um grande pecado assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito nunca se apartaram deles até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas assim foi Israel expulso da sua terra a Assíria até o dia de hoje e o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia de Kuta de Ava de Amate e Sefar Vain e a fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades e sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles por isso falaram ao rei da Assíria dizendo a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da Terra assim mandou leões entre ela e eis que a matam porquanto não sabe o culto do Deus da Terra então o rei da Assíria mandou dizer levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá e vai habite lá e eles ensine o costume do Deus da Terra veio pois um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor porém cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram cada nação nas cidades em que habitava e os de Babilônia fizeram Sucote e Benote e os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Ázima e os Aveus fizeram Nibás e Tartac e os Sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque deuses de Servain também temiam ao Senhor e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos assim temiam ao Senhor mas também serviam a seus deuses segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes não temem ao Senhor nem fazem segundo seus estatutos segundo as suas ordenanças segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó a quem deu o nome de Israel contudo o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara dizendo não temereis a outros deuses nem vos inclinareis diante deles nem os servireis nem lhes sacrificareis mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com um braço estendido a este temereis e a ele vos inclinareis e a ele sacrificareis e os estatutos as ordenanças a lei e o mandamento que vos escreveu tereis cuidado de fazer todos os dias e não temereis a outros deuses e da aliança que fiz convosco não vos esquecereis e não temereis a outros deuses mas o Senhor vosso Deus temereis e ele vos livrará das mãos de todos os nossos inimigos porém eles não ouviram antes fizeram segundo o seu primeiro costume assim estas nações temiam o Senhor e serviam as suas imagens de escultura também seus filhos e os filhos de seus filhos como fizeram seus pais assim fizeram eles até ao dia de hoje segundo reis capítulo 18 e sucedeu que no terceiro ano de Oséias filho de Elá rei de Israel começou a reinar Ezequias filho de Acás rei de Judá tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Ab filha de Zacarias e fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme tudo o que fizera Davi seu pai ele tirou os altos quebrou as estátuas deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera por conta até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam um incenso e lhe chamaram Neustan no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá nem entre os que foram antes dele porque se achegou o Senhor não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés assim foi o Senhor com ele para onde quer que saia se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu e feriu os filisteus até Gaza como também os seus termos desde a torre dos Atalaias até a cidade fortificada e sucedeu no quarto ano do rei Ezequias que era o sétimo ano de Oséias filho de Elá rei de Israel que Salmaneser rei da Assíria subiu contra Samaria e a cercou e a tomaram ao fim de três anos no ano sexto de Ezequias que era o ano nono de Oséias reis de Israel quando tomaram Samaria e o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria e os fez levar a Alá e a Abor junto ao rio de Gozan e às cidades dos Medos porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus antes transgrediram a sua aliança e tudo quanto Moisés servo do Senhor tinha ordenado nem o ouviram nem o fizeram porém no ano décimo quarto do rei Ezequias subiu Senaqueribe rei da Assíria contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou então Ezequias de Judá enviou ao rei da Assíria Alá dizendo pequei retira-te de mim tudo o que me impuseres suportarei então o rei da Assíria impôs a Ezequias rei de Judá trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei aquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias rei de Judá as cobrira e o deu ao rei da Assíria contudo enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabi Sares e a Rabi Saqué de Lax com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém e subindo e vindo eles pararam ao pé do aqueduto da piscina anterior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro e chamaram o rei e saíram a eles Eliakim filho de Eukias o mordomo e Sebe não escrivão e Joá filho de Asaf o cronista e Rabi Saqué lhes disse ora dizei a Ezequias assim diz o grande rei o rei da Assíria que confiança é esta em que te estribas dizes tu porém são palavras só de lábios aconselho e poder para a guerra em quem pois agora confias que contra mim te rebelas eis que agora tu confias naquele cajado de cana quebrada no Egito no qual se alguém se encostar entrar-lhe-á pela mão e a furará assim é fará o rei do Egito para com todos que nele confiam se porém me disseres no Senhor nosso Deus confiamos porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou dizendo a Judá e a Jerusalém perante esse altar vos inclinareis em Jerusalém ora pois dá agora reféns ao meu Senhor o rei da Assíria e dartei dois mil cavalos se tu puderes dar cavaleiros para eles como pois farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos de meu Senhor quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros agora pois subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar para o destruir o Senhor me disse sobe contra esta terra e destróia então disse ele aqui em filho de Uquias e Sebe Neijoá a Rabi Sáquia rogamos-te que fales aos teus servos em síríaco porque bem o entendemos e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro porém Rabi Sáquia lhe disse porventura mandou-me meu Senhor somente a teu Senhor e a ti para falar estas palavras e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina Rabi Sáquia pois se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e respondeu dizendo ouvi a palavra do grande rei do rei da Assíria assim diz o rei não vos engane Ezequias porque não vos poderá livrar da sua mão nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor dizendo certamente nos livrará o Senhor e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria não deis ouvidos a Ezequias porque assim diz o rei da Assíria contratai comigo por presentes e saia a mim e coma cada um da sua vida e da sua figueira e beba cada um a água da sua cisterna até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra de trigo e de mostro terra de pão e de vinhas terra de oliveiras de azeite e de mel e assim vivereis e não morrereis e não deis ouvidos a Ezequias porque vos incita dizendo o Senhor nos livrará porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria que é feito dos deuses de Amate e de Arpade que é feito dos deuses de Sefarvaim Ená e Iva porventura livraram a Samaria da minha mão quais são eles dentre todos os deuses da terra que livraram a sua terra da minha mão para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão porém calou o seu povo e não lhe respondeu uma só palavra porque mandado do rei havia dizendo não lhe respondereis então Eleaquim filho de Uquias o mordomo e Sebe não escrivão e Joá filho de Azaf o cronista vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabissáquia segundo o reis capítulo 19 e aconteceu que tendo Ezequias ouvido isto rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor então enviou a Eleaquim o mordomo e a Sebe não escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías filho de Amós e disseram-lhe assim diz Ezequias este dia é dia de angústia de vituperação e de blasfêmia porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabissáquia a quem enviou o seu Senhor o rei da Assíria para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido faze pois oração pelo restante que subsiste e os servos do rei Ezequias foram a Isaías e Isaías lhes disse assim direis a vosso Senhor assim diz o Senhor não temas as palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram eis que porei nele um espírito e ele ouvirá um rumor e voltará para sua terra a espada o farei cair na sua terra voltou pois Rabissáquia e achou o rei da Assíria pelejando contra Líbina porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laques e ouvindo ele dizer de Tiraca rei da Etiópia eis que saiu para te fazer guerra tornou a enviar mensageiros a Ezequias dizendo assim falareis a Ezequias rei de Judá não te engane o teu Deus em quem confias dizendo Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras destruindo-as totalmente e tu te livrarás porventura as livraram os deuses das nações a quem meus pais destruíram como a Gozã a Haram a Rezef e aos filhos de Éden que estavam em Telassar que é feito do rei de Amate do rei de Arpade e do rei da cidade de Sefarvaim Ena e Ivna recebendo pois Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as subiu a casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou Ezequias perante o Senhor e disse ó Senhor Deus de Israel que habitas entre os querubins tu mesmo só tu és Deus de todos os reinos da terra tu fizeste os céus e a terra inclina Senhor o teu ouvido e ouve abre Senhor os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaquerib que enviou a este para afrontar o Deus vivo verdade é ó Senhor que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo porquanto não eram deuses mas obra de mãos de homens madeira e pedra por isso os destruíram agora pois ó Senhor nosso Deus te suplico livra-nos da sua mão e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus então Isaías filho de Amoz mandou dizer a Ezequias assim diz o Senhor Deus de Israel o que me pediste acerca de Senaquerib rei da Assíria ouvi esta é a palavra que o Senhor falou dele a virgem a filha de Sião te despreza de ti zomba a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti a quem afrontaste e blasfemaste e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto contra o Santo de Israel por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes aos lados do Líbano e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias e entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil eu cavei e bebi águas estranhas e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito porventura não ouviste que já antes fiz isto e já desde os dias antigos o planejei agora porém o fiz vir para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões desertos por isso os moradores delas com pouca força ficaram pasmados e confundidos eram como a erva do campo e a hortaliça verde e o feno dos telhados e o trigo queimado antes de amadurecer porém o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim eu o sei por causa do teu furor contra mim e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho por onde vieste e isto te será por sinal este ano se comerá o que nascer por si mesmo e no ano seguinte o que daí proceder porém no terceiro ano semeai e segai plantai vinhas e comei os seus frutos porque o que escapou da casa de judá e restou tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima porque de jerusalém sairá o restante e do monte sião o que escapou o zelo do senhor dos exércitos fará isto portanto assim diz o senhor acerca do rei da assíria não entrará nesta cidade nem lançará nela flecha alguma tampouco virá perante ela com escudo nem levantará contra ela trincheira alguma pelo caminho por onde vier por ele voltará porém nesta cidade não entrará diz o senhor porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo davi sucedeu pois que naquela mesma noite saiu o anjo do senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles e levantando-se pela manhã cedo eis que todos eram cadáveres então senaquerib rei da assíria partiu e se foi e voltou e ficou em nínive e sucedeu que estando ele prostrado na casa de nisroque seu deus adrameleque e sarezer seus filhos o feriram a espada porém eles escaparam para a terra de ararate e exaradom seu filho reinou em seu lugar segundo reis capítulo 20 naqueles dias adoeceu ezequias mortalmente e o profeta isaías filho de amoz veio a ele e lhe disse assim diz o senhor põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás então virou o rosto para a parede e orou ao senhor dizendo ah senhor suplico te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos e chorou ezequias muitíssimo sucedeu pois que não havendo isaías ainda saído do meio do pátio veio a ele a palavra do senhor dizendo volta e diz ezequias capitão do meu povo assim diz o senhor o deus de davi teu pai ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas eis que eu te sararei ao terceiro dia subirás a casa do senhor e acrescentarei aos teus dias quinze anos e das mãos do rei da assíria te livrarei a ti e a esta cidade e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de davi meu servo disse mais isaías tomai uma pasta de figos e a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou ezequias disse a isaías qual é o sinal de que o senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei a casa do senhor disse isaías isto te será sinal da parte do senhor de que o senhor cumprirá a palavra que disse adiantar-se-á a sombra dez graus ou voltará dez graus atrás então disse ezequias é fácil que a sombra decline dez graus não seja assim mas volte a sombra dez graus atrás então o profeta isaías clamou ao senhor e fez voltar a sombra dez graus atrás pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de acás naquele tempo enviou berodaque baladã filho de baladã rei da babilônia cartas e um presente a ezequias porque ouvira que ezequias tinha estado doente e ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro a prato ouro as especiarias e os melhores unguentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros coisa nenhuma houve que ezequias não lhe mostrasse nem a sua casa nem em todo seu domínio então o profeta isaías veio ao rei e ezequias lhe disse que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti disse ezequias vieram de um país muito remoto de babilônia e disse ele que viram em tua casa e disse ezequias tudo quanto há em minha casa viram coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse então disse Isaías ezequias ouve a palavra do senhor eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado a babilônia não ficará coisa alguma disse o senhor e ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no passo do rei da babilônia então disse ezequias a Isaías boa é a palavra do senhor que disseste disse mais e não haverá pois em meus dias paz e verdade ora o mais dos atos de ezequias e todo o seu poder e como fez a piscina e o aqueduto e como fez vir a água a cidade porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de judá ezequias dormiu com seus pais e manassés seu filho reinou em seu lugar segundo reis capítulo 21 21 tinha manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em jerusalém e era o nome de sua mãe efizibá e fez o que era mal aos olhos do senhor conforme as abominações dos gentios que o senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de israel porque tornou a edificar os altos que ezequias seu pai tinha destruído e levantou altares a baal e fez um bosque como o que fizera acabe rei de israel e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu edificou altares na casa do senhor da qual o senhor tinha segundo reis capítulo 21 tinha manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em jerusalém e era o nome de sua mãe efizibá e fez o que era mal aos olhos do senhor conforme as abominações dos gentios que o senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de israel porque tornou a edificar os altos que ezequias seu pai tinha destruído e levantou altares a baal e fez um bosque como o que fizera acabe rei de israel e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu edificou altares na casa do senhor da qual o senhor tinha falado em jerusalém porei o meu nome também edificou todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do senhor e até fez passar a seu filho pelo fogo adivinhava pelas nuvens era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do senhor para o provocar a ira também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o senhor dissera a davi e a salomão seu filho nesta casa e em jerusalém que escolhi de todas as tribos de israel porei o meu nome para sempre e não mais farei mover o pé de israel desta terra que tenho dado a seus pais contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que moisés meu servo lhes ordenou porém não ouviram porque manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o senhor tinha destruído de diante dos filhos de israel então o senhor falou pelo ministério de seus servos os profetas dizendo porquanto manassés rei de judá fez estas abominações fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele e até também a judá fez pecar com seus ídolos por isso assim diz o senhor de israel eis que hei de trazer um mal sobre jerusalém e judá que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos e estendo em jerusalém o cordel de samaria e o prumo da casa de acabe e limparei a jerusalém como quem limpa o prato limpa-o e vira-o para baixo e desampararei os restantes da minha herança entregá-los ei na mão de seus inimigos e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos por quanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do egito até hoje além disso também manassés derramou muitíssimo sangue inocente até que encheu a jerusalém de um ao outro extremo afora o seu pecado com que fez Judá pecar fazendo o que era mal aos olhos do senhor quanto ao mais dos feitos de manassés e a tudo quanto fez e ao seu pecado que praticou porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá e manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa e Amon seu filho reinou em Sar tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e dois anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Messulemet filha de Aros de Jotibá e fez o que era mal aos olhos do senhor como fizeram a manassés seu pai porque andou segundo reis segundo reis capítulo 22 tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar reinou trinta e um anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe Gedida filha de Adaias de Boscate e fez o que era reto aos olhos do senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda sucedeu que no ano décimo oitavo do rei Josias o rei mandou ao escrivão Safan filho de Asalias filho de Mesulão a casa do senhor dizendo sobe aí o quias o sumo sacerdote para que tome o dinheiro que se trouxe a casa do senhor o qual os guardas do umbral da porta a juntaram do povo e que o deem nas mãos segundo reis capítulo 22 tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe Gedida filha de Adaías de Boscate e fez o que era reto aos olhos do senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda sucedeu que no ano décimo oitavo do rei Josias o rei mandou ao escrivão Safan filho de Asalias filho de Mesulão a casa do senhor dizendo sobe aí o quias o sumo sacerdote para que tome o dinheiro que se trouxe a casa do senhor o qual os guardas do umbral da porta a juntaram do povo e que o deem nas mãos dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do senhor para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do senhor para repararem as fendas da casa aos carpinteiros aos edificadores e aos pedreiros e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos porquanto procediam com fidelidade então disse o sumo sacerdote o quias ao escrivão safã achei o livro da lei na casa do senhor e o quias deu o livro a safã e ele o leu então o escrivão safã veio ter com o rei e dando-lhe conta disse teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra que estão encarregados da casa do senhor também safão o escrivão fez saber ao rei dizendo o sacerdote o quias me deu um livro e safã o leu diante do rei sucedeu pois que ouvindo o rei as palavras do livro da lei rasgou as suas vestes e o rei mandou a o quias o sacerdote a aicão filho de safã a aquibor filho de micaías a safã o escrivão e a asaías o servo do rei dizendo ide e consultai o senhor por mim pelo povo e por todo o judá acerca das palavras deste livro que se achou porque grande é o furor do senhor que se acendeu contra nós porquanto nossos pais não deram ouvidos as palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito então então foi o sacerdote e aicão aquibor safã e asaías a profetisa uda mulher de salum filho de tiquivá o filho de arás o guarda das vestiduras e ela habitava em jerusalém na segunda parte e lhe falaram e ela lhes disse assim diz o senhor deus de israel dizei ao homem que vos enviou a mim assim diz o senhor eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores a saber todas as palavras do livro que leu o rei de judá porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras segundo reis capítulo 23 então o rei ordenou e todos os anciãos de judá e de jerusalém se reuniram a ele o rei subiu a casa do senhor e com ele todos os homens de judá e todos os moradores de jerusalém os sacerdotes os profetas e todo o povo desde o menor até o maior e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do senhor e o rei se pôs em pé junto a coluna e fez a aliança perante o senhor para seguirem o senhor e guardarem os seus mandamentos os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro e todo o povo apoiou esta aliança e o rei mandou ao sumo sacerdote o Quias aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que tirassem do templo do senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal para o bosque e para todo o exército dos céus e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles a Betel também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém como também os que queimavam incenso a Baal ao sol à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus também tirou da casa do senhor o ídolo do bosque levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron e o queimou junto ao ribeiro de Cedron e o desfez em pó e lançou seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do senhor em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque e a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso desde Jeba até Berseba e derrubou os altos que estavam às portas junto à entrada da porta de Josué o governador da cidade que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do senhor em Jerusalém porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos também profanou a tofete que está no vale dos filhos de Inom para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol a entrada da casa do senhor perto da câmara de Natan Meleque o camareiro que estava no recinto e os carros do sol queimou a fogo também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás os quais os reis de Judá tinham feito como também o rei derrubou os altares que fizeram Manassés nos dois atros da casa do senhor e Esmiuçados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedrón o rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém a mão direita do monte de Massite os quais edificaram Salomão rei de Israel a Astarote a abominação dos Sidônios e a Quemos a abominação dos Moabitas e a Milcom a abominação dos filhos de Amon semelhantemente quebrou as estátuas cortou os bosques e encheu seu lugar com ossos de homens e também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão filho de Nebate com que tinha feito Israel pecar esse altar derrubou juntamente com o alto queimando o alto em pó o esmiuçou e queimou o ídolo do bosque e virando-se Josias viu as sepulturas que estavam ali no monte e mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar e assim o profanou conforme a palavra do Senhor que profetizaram o homem de Deus quando anunciou essas palavras então disse que é este monumento que vejo e os homens da cidade lhe disseram é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel e disse deixai-o estar ninguém mexa nos seus ossos assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria demais disto também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira o Senhor e lhes fez conforme todos os atos que tinham feito em Betel e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles depois voltou a Jerusalém o rei deu ordem a todo o povo dizendo celebrai a páscoa ao Senhor vosso Deus como está escrito no livro da aliança porque nunca se celebrou tal páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel nem em todos os dias dos reis de Israel nem tampouco dos reis de Judá porém no ano décimo oitavo do rei Josias esta páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém e também os adivinhos os feiticeiros os terafins os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém os estirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração com toda a sua alma e com todas as suas forças conforme toda a lei de Moisés e depois dele nunca se levantou outro tal todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado e disse o Senhor também a Judá e de tirar de diante da minha face como tirei Israel e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi como também a casa de que disse estará ali o meu nome ora o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá nos seus dias subiu o faraó Neco rei do Egito contra o rei da Assíria ao rio Eufrates e o rei Josias lhe foi ao encontro e vendo-o ele o matou em Megido e seus servos num carro o levaram morto de Megido e o trouxeram a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura e o povo da terra tomou a Jeuacás filho de Josias e ungiram no rei e fizeram no rei em lugar de seu pai tinha Jeuacás 23 anos de idade quando começou a reinar e 3 meses reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Amutal filha de Jeremias de Líbina e fez o que era mal aos olhos do Senhor conforme tudo o que fizeram seus pais porém faraó Neco o mandou prender em Ribla em terra de Amate para que não reinasse em Jerusalém e a terra impôs pena de 100 talentos de prata e um talento de ouro também faraó Neco constituiu o rei a Eliakim filho de Josias em lugar de seu pai Josias ele mudou o nome para Jeuiaquim porém a Jeuacás tomou consigo e foi ao Egito e morreu ali e Jeuiaquim deu aquela prata e aquele ouro a faraó porém tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de faraó a cada um segundo a sua avaliação exigiu a prata e o ouro do povo da terra para o dar a faraó Neco tinha Jeuiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe Zebida filha de pedaías de Ruma e fez o que era mal aos olhos do Senhor conforme tudo quanto fizeram seus pais segundo reis capítulo 24 os seus dias subiu Nabucodonosor rei de Babilônia e Jeuiaquim ficou três anos seu servo depois se virou e se rebelou contra ele e o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus as tropas dos sírios as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon e as enviou contra Judá para o destruir conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos os profetas e na verdade conforme o mandado do Senhor assim sucedeu a Judá para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés conforme tudo o quanto fizera como também por causa do sangue inocente que derramou pois encheu a Jerusalém de sangue inocente e por isso o Senhor não quis perdoar ora o mais dos atos de Jeóiaquim e tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá e Jeóiaquim dormiu com seus pais e Joaquim seu filho reinou em seu lugar e o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito desde o rio do Egito até o rio Eufrates tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém e era o nome de sua mãe Neusta filha de Eunatã de Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor conforme tudo quanto fizera seu pai naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor rei da Babilônia a Jerusalém e a cidade foi cercada também veio Nabucodonosor rei de Babilônia contra a cidade quando já os seus servos já estavam sitiando então saiu Joaquim rei de Judá ao rei da Babilônia ele sua mãe seus servos seus príncipes e seus oficiais e o rei da Babilônia o tomou preso no ano oitavo do seu reinado e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e partiu todos os vasos de ouro que fizeram Salomão rei de Israel no templo do Senhor como o Senhor tinha falado e transportou a toda Jerusalém como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos dez mil presos e a todos os artífices e ferreiros ninguém ficou senão o povo pobre da terra assim transportou Joaquim a Babilônia como também a mãe do rei as mulheres do rei seus oficiais e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém a Babilônia e todos os homens valentes até sete mil e artífices e ferreiros até mil e todos os homens destros na guerra a esses o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia o rei de Babilônia estabeleceu Amatanias seu tio rei em seu lugar e lhe mudou o nome para Zedequias tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe Amutal filha de Jeremias de Líbina e fez o que era mal aos olhos do Senhor conforme tudo quanto fizera Jeô e Aquim porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá até os rejeitar de diante da sua presença e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia 2º Reis capítulo 25 e sucedeu que no nono ano do seu reinado no mês décimo aos dez do mês Nabucodonosor rei de Babilônia veio contra Jerusalém ele e todo o seu exército e se acampou contra ela e levantaram contra ela trincheiras em redor e a cidade foi sitiada até ao um décimo ano do rei Zedequias aos nove do mês quarto quando a cidade se via apertada pela fome nem havia pão para o povo da terra então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei porque os caldeus estavam contra a cidade em redor e o rei se foi pelo caminho da campina porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó e todo o seu exército se dispersou e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla e foi-lhe pronunciada a sentença e aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos e vararam os olhos de Zedequias e o ataram com duas cadeias de bronze e o levaram a Babilônia e no quinto mês no sétimo dia do mês este era o ano décimo nono de Nabucodonosor rei de Babilônia veio Nebuzaradam capitão da guarda servo do rei de Babilônia a Jerusalém e queimou a casa do senhor e a casa do rei como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou e todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém e o mais do povo que deixaram ficar na cidade os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia e o mais da multidão Nebuzaradam o capitão da guarda levou presos porém dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do senhor como também as bases e o mar de cobre que estava na casa do senhor e levaram o seu bronze para Babilônia também tomaram as caldeiras as paz os apagadores as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e o que era de ouro puro em ouro e o que era de prata em prata as duas colunas um mar e as bases que Salomão fizera para a casa do senhor e o cobre de todos estes vasos não tinha peso a altura de uma coluna era de 18 covados e sobre ela havia um capitel de cobre e de altura tinha o capitel três covados e a rede e as romãs em redor do capitel tudo era de cobre e semelhante a esta era a outra coluna com a rede também o capitão da guarda tomou a Seraías primeiro sacerdote e as sofonias segundo sacerdote e aos três guardas do umbral da porta e da cidade tomou a um oficial que tinha cargo dos homens de guerra e a cinco homens dos que estavam na presença do rei e se achavam na cidade como também ao escrivão maior do exército que registrava o povo da terra para a guerra e a sessenta homens do povo da terra que se achavam na cidade e tomando-os Nebuzaradã o capitão da guarda os levou ao rei de Babilônia a Ribla e o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla na terra de Amate e Judá foi levado preso para fora da sua terra porém quanto ao povo que ficará na terra de Judá que Nabucodonosor rei de Babilônia deixou ficar pôs sobre ele para o governador a Gedalias filho de Aicão filho de Safan ouvindo pois os capitães dos exércitos eles e os seus homens que o rei de Babilônia puseram a Gedalias para o governador vieram a Gedalias a Mispah a saber Ismael filho de Netanias e Joanã filho de Careá e Seraías filho de Tanumete e Netofatita e Jasanias filho do Maacatia e Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse não temais ser servos dos caldeus ficai na terra servia ao rei de Babilônia e bem vos virá sucedeu porém que no sétimo mês veio Ismael filho de Netanias o filho de Elisama da descendência real segundo reis capítulo 25 e sucedeu que no nono ano do seu reinado no mês décimo aos dez do mês Nabucodonosor rei de Babilônia veio contra Jerusalém ele e todo o seu exército e se acampou contra ela levantaram contra ela trincheiras em redor e a cidade foi sitiada até a um décimo ano do rei Zedequias aos nove do mês quarto quando a cidade se via apertada pela fome nem havia pão para o povo da terra então a cidade foi invadida e todos os homens viram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei porque os caldeus estavam contra a cidade em redor e o rei se foi pelo caminho da campina porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó e todo o seu exército se dispersou e todo ele e todo o seu deco útil digamos eu Amém.